E aí, comunidade de game, tudo certo com vocês? Beleza, então. Bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma no Pro Evolution Soccer 2015, MyClub Modo Simulação. E antes de começar as partidas de hoje, eu quero falar duas coisas pra vocês. A primeira é essa disponibilidade aí desses novos empresários especiais, né, que são empresários aí que se chama do Reach for the Stars, né, que alcança as estrelas. Em inglês, que significam o quê? Jogadores altos, jogadores com estatura bem alta, lá acima de 1,85m, né, jogadores, por exemplo, como o Mbraimovic, tinha também o Filaine, que eu sei que também tem lá, entre outros jogadores bem altos. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que vocês podem ver aí, vão ver aí que o Robin, ele tá sem contrato, você vai ver aí, ó, tá vendo, ele não tem mais nenhum dia de contrato, sabe que cada vez que você renova contato com o jogador nesse jogo, você renova pra 10 jogos, e eu fui tentar renovar com ele, mas aí se não vê, ó, aqui de GP, eu não falta pra mim, faltou 103 pra eu poder completar, né, mas eu podia renovar com moedas MyClub. E aí eu falo, por que você não renovou com moedas MyClub com Robin? Porque, gente, mas o MyClub é muito difícil de conseguir, ou você consegue pagando no jogo, ou você consegue com, é, com, cumprindo algumas tarefas do jogo, e elas são úteis pra você comprar bons treinadores, porque tem treinadores que você não consegue comprar, eles nem tão disponíveis pra comprar com um GP, então é por isso que eu uso essas moedas nos treinadores. Então agora, sem perder tempo, a gente vai para mais um jogo aí com o time adversário que usa em forma do Real Madrid, e a gente já tá no ataque aí com o Pastore, o Pastore vem trazendo a bola, faz o passe com o Ladovich, ele vem trazendo o Ladovich, ele bateu o... GOOOOOOOL! Do Muma FC, o que você tá vendo aí na imagem, né, que ela tá dando meio erro, não é problema do computador, não é problema aí da sua tela, não é problema nem do YouTube, foi problema realmente do meu computador na hora de captar as imagens desse jogo aí, que alguma vez ou outra, nessas partidas, nessas duas partidas desse jogo, eu tive esse probleminha, mas não é o vídeo inteiro, não é só um pedacinho, e aí você, o primeiro gol, já Ladovich, já o reserva, já cumprindo a sua tarefa, fazendo as suas vezes, 1x0, e aí vem o meu adversário, fez o passe, Luiz Soares, ele é perigoso, vem trazendo os seus olhos na marcação, o Sérgio Ramos, ele bateu e ela foi pra fora, ficou do árbitro a pita, ao fim do primeiro tempo, 1x0, um gol aí do Ladovich, se houver as informações, é o primeiro tempo bem paradinho, né, muita disputa no meio de campo, você pode ver aí, né, os skips não estão errando muito o passe, mas muitas bolas roubadas, e vamos então pro segundo tempo aí, já começou o segundo tempo, e aí vem o meu adversário tentando trazer a bola, e a gente roubou, o Varnetti recuperou a bola, brecou, fez o break, fez o passe, com o Ladovich, o Ladovich já fazendo a jogada, faz o passe no fundo, lindo passe, o Kazin Kazin, ele brecou, escapou da marcação, Kazin Kazin fez o passe, deixou passar o Ladovich, bateu, GOOOOOOOL, GOOOOOL, Ladovich, ele de novo, duas vezes, o cara tá impossível hoje, veja aí no replay, ó, que passe, hein, passe nas costas aí do lateral do meu adversário, por causa em casinha, ele brecou, conseguiu escapar da marcação, ele veio trazendo por dentro, fez o passe, ela passou, sobrou pro Ladovich, uma linda deixada do Barnetta mesmo, né, pode ver a jogada aí de novo, vai ver aí o passe, a furada, e a bola passou, chegou no pé do Ladovich, que só teve o trabalho de dominar e colocar no cantinho, pra fazer 2x0, 2x0 aí, bem encaminhada essa partida, e aí vem o meu adversário com o Ribeir, Ribeir fez o passe com o Suárez, o Suárez ia fazendo a jogada, em vez de tentar fazer o Suárez, ele bateu, e ela passou perto, ela passou com perigo ali, eu acho que ela, é isso aí, ela chegou a bater no pé da trave ali, quase gol, e aí o meu adversário de novo, Luiz Suárez, vem trazendo a jogada, Luiz Suárez faz o passe com o Ribeir, Ribeir brecou, tá olhando, vem fazendo a jogada, Ribeir, trouxe por dentro, escapou do primeiro, escapou do segundo, e o árbitro marcou a falta, falta em cima aí do Ribeir, veja o Suárez na jogada, só ia falta mesmo, falta do Cazin, Cazin, o Ribeir é muito rápido, né, e aí ele conseguiu escapar, Cazin, Cazin não conseguiu tocar a bola, ia falta do meu adversário, ia a chance pra ele tentar fazer um gol, Ribeir botou na área, tirou a zaga, a bola sobrou, a bola sobrou com o Romulo, Romulo tentou fazer a jogada, tentou levantar a bola, nas costas do Carvajal, mas o árbitro apitou, fim de jogo, vitória do MUM UFC 2x0, vitória importante, time de jogo B, você vê que meu adversário tinha bons jogadores, né, Luiz Soares, Ribeir, né, e a gente conseguiu fazer 2x0 aí, com o brilho individual aí do Lazovic, vão ver aí, né, as notas aí, né, que ele foi realmente o melhor em campo, e foi um jogo importante, foi um adversário bom, mas sempre é bom conseguir uma vitória como essa aí, nesse jogo, e agora vamos pro segundo jogo de hoje, o jogo aí voltando no meu adversário aí, com o uniforme do Zenit, e ele já vem escapando com o Farfán, Farfán vem trazendo a bola, lá vem o Farfán, brecou, brecou de novo, Farfán bateu, e ela passou ali à direita, o goleiro não acha que é o Agassi que tá jogando essa partida, agora passou perto ali do gol do Agassi, é o Agassi mesmo, ela foi pra fora, e vem o adversário de novo, passa com o Farfán, Farfán brecou por dentro, ele vem trazendo, escapou de novo da marcação, o Farfán tentou bater, foi travado, passou pro Chamberlain, Chamberlain brecou, escapou o Zagueiro passou pra Farfán, nossa, e ela passou perto, o time tá dormindo, hein, mas aí viu, claro, que marcou o impedimento no lance, aí mesmo assim, bela jogada do Chamberlain, aí deixou o Farfán uma chance aí pra poder fazer o gol, e ele perdeu por pouco mesmo, apesar de estar impedido, né, a gente tá vacinando esse jogo, não pode ficar vacinando assim não, e ela vai ao Agassi pra cobrança aí do impedimento, Agassi estou pra frente, agora disputar, sobrou pro Rob, o Rob já voltou já com o dinheiro do jogo, eu consegui renovar com o Rob, o Rob faz a jogada, pelo que eu faço, caiu no gol, caiu no gol, eu levei pro Rob, o Rob faz o passe com o Alan, Alan vai ter a chance, Alan bateu, espalmou o goleiro, e agora vai sobrando e atira o zague do meu adversário, então vê que o goleiro aí do meu adversário é o Buffon, né, já Buffon, se você lembra do Buffon, da última vez que nós acertamos o Buffon, você sabe que o negócio não é muito bom pra gente, se você não viu, clica lá, acho que é o último vídeo que você tá me vendo, é o vídeo anterior a esse do PES, nós acertamos o Buffon e as coisas não deram muito certo pra gente, e aí vai tentando fazer a jogada, e ele sobrou com o Farfán, o Farfán vem trazendo o primeiro adversário no campo de ataque, ele vem trazendo, Farfán, tem que estar enfiado, aquele carro foi recuperou, e vai perder a bola, e houve a falta ainda do Kirchhoff, falta aí, não vem o hábito aí, deu cartão amarelo por Kirchhoff, uma jogada dura, aí uma chegada dura, aí em cima do, aí nem sei quem foi que sofreu essa falta aí, mas passe do Farfán, o Kirchhoff tava com a bola, ele foi pressionado, ele perdeu, e acabou tendo que fazer a falta, e aí vem o meu adversário na cobrança, Serna faz a cobrança, tentou fazer, tira a zaga, a bola voltou de novo com o Serna, Serna faz o passe com o João Montinho, o João Montinho faz o passe com o Chambelhan, Chambelhan na frente com o Giroud, e a bela saída do Agassi agora aí, no lance perigoso, uma bela saída do goleirão aí, goleirão italiano Agassi, ele quebra pra frente, e a gente não consegue sair, né, você vê que só dá o meu adversário, Farfán vem trazendo a bola agora, ele vem trazendo o Farfán, bela recuperada do seu monstro, mas com o Bertin, Bertin errou o passe, meu adversário continua pressionando, a bola sobrou, voltou com o Maró, Maró vai tá fazendo a jogada, e Maró perdeu, tá com o Farfán, tá na cara do gol, ele vai fazer, e o gol aí do meu adversário, Farfán, Jefferson Farfán, peruano, né, depois de um jogado de muita pressão aí em cima do nosso time, a gente não conseguiu aí fazer a bola sair com qualidade, pode ver aí que no final das coisas o Maró aí ficou apertado por três jogadores, perdeu a bola sobrou no pé do Farfán, o melhor jogador do meu adversário aí, e aí ele finalizou firme, pode ver de novo, velho, bela recuperada de bola, ele finalizou com tranquilidade no canto mesmo, depois do esforço aí do Kirikov para tentar evitar, mas tá aí, 1x0, que coisa, hein, vamos lá, vamos lá, o jogo tá difícil, mas a gente não vai desanimar não, e aí o meu adversário de novo, só que a gente precisa marcar, que dirá, faz a jogada, e errou o passe com o Somoza, o Somoza, o Somoza pira com o Caio no Gloo, Caio no Gloo vai fazendo a jogada, fez o passe, cita a bola pro Robin, Robin vai ter a chance de fazer empate, bateu, bateu, defendeu o Buffon, e alivia o Serna, nossa senhora, começou, hein, começou a caçada atrás do Buffon, de novo o goleirão italiano, fechando o gol do meu adversário, ele está no cobrado do lateral, a bola sobrou com o Kirikov, ele vem trazendo o Kirikov, trazendo por dentro, ele bateu, a bola foi prensada, aí vai saindo de esquenteio, e aí você vê que o Buffon reclama aí com a zaga, e aí na tentativa do Kirikov, bem travado aí, mas a gente pelo menos começamos a nos impor na partida, começamos a aparecer alguma coisa, começou a aparecer um jogo, começou a aparecer uma coisa boa, vem o Robin na cobrança, começa a dar problema de novo o jogo, tentou a cobrança, o Buffon tirou a bola de cabeça, sobrou com o Robin, Robin com o Carvajal, Carvajal tentou travar, e a bola sobrou com o meu adversário, Giroud, Giroud faz o lançamento longo pro Farfan, Farfan na ponta, ele vem trazendo, brecou por dentro do Farfan, fez o cruzamento, Giroud, e o gol do meu adversário, Olivier Giroud, de novo no contra-ataque, você vê aí o erro, os problemas aí técnicos, eu peço desculpas aí pessoal, mas realmente fui uma zica mesmo que deu nesse jogo de hoje, e veja só aí o passo do Farfan, na medida, não precisa nem ser muito na medida né, só pela diferença de tamanho do Olivier Giroud ali pro Carvajal, ficou fácil pro centroavante francês fazer o segundo gol do meu adversário, 2x0 pra ele, a gente vai tentar responder, o jogo não acabou, vamos ver, Robin fez a jogada, ele vem trazendo, Robin bateu o Buffon de novo, nossa, mas fica difícil mesmo né, porque mesmo a gente tendo que reagir, não tem que lutar só contra o placar né, que é a de velho, mas também contra esse excelente goleiro aí, que é o Buffon, e aí vem tentando fazer a jogada, a bola voltou aí com o goleirão a gasa, a gasa tentou fazer o lançamento, o Codárbico tapita ao fim do primeiro tempo, 2x0 pro meu adversário, realmente é uma partida bem complicada aí pra gente, né, ele, por enquanto aí você pode ver aí que a partida até que tá disputado o jogo né, mas o meu adversário acabou sendo mais efetivo na jogada né, primeiro uma jogada de pressão de ataque, depois um contra-ataque, e pergunta fazer por merecer, mas a gente tá vivo no jogo ainda, vamos ver, Caio Noglu, Caio Noglu fazendo a jogada, ele vem trazendo o Caio Noglu, tentando fazer o passo com o Alan, Alan vem trazendo, Alan bateu, GOOOOOOOL, Alan, Alan, tá lá, é o primeiro gol aí do UFC nesse jogo, jogo difícil, logo no começo do segundo tempo você vê o Caio Noglu fazendo a jogada, ele achou o Alan, você pode ver aí o passo pro Alan, o Alan trouxe, uma jogada meio inesperada ali, ele bateu firme lá no cantinho, dessa vez sem chance de defesa pro Buffon, que finalização pro Alan, dando esperança aí, viu, olha, no cantinho, no pé da trave ali no cantinho, Alan reacende as esperanças, vamos lá, 2x0 pro meu adversário, o jogo não acabou, lá vem ele tentando trazer a bola aí, nossa, o Klitsch ricou com o Metersacker, mas será que com o Howitz, Howitz com o Serna, Serna com o Chamberlain, Chamberlain vem trazendo o jogador do Arsenal, faz o passo com o Kedira, Kedira de primeira pro Giju, Giju no fundo com o Serna, Serna vem trazendo a bola, tá vendo o Serna, escapou, escapou do primeiro, mas na marcação do Bertrand, Serna conseguiu escapar e vem trazendo, bateu, defendeu, agarra-se, a bola perigosa, a batida de Alessandrinho, lá foi pra fora no rebote, veja aí no replay, que bola perigosa, podia descer do gol, podia acabar com o jogo, mas a gente tá vivo no jogo ainda, lá do vídeo, fez o passo com o Robert, ele vem fazendo a jogada, vem trazendo por dentro, caiu, opa, foi pênalti, e ele não deu, mas foi pênalti, seu juiz, que isso, que coisa foi essa, ele não quis dar o pênalti, aí vem o meu adversário, Giju, Giju fazendo a jogada, Alessandrinho, ele vem trazendo a bola, brecou, faz o passo com o Giju de novo, Giju levantou a bola, Chamberlain, e ela fez o gol, Chamberlain bateu, é juizão, é juizão, olha só, eu não posso acreditar, ele não deu pênalti, pênalti, pode ter sido até duvidoso, mas na minha opinião, foi pênalti, porque eu já vi jogar nesse jogo, a jogada exatamente igual a essa, a ser falta, e aí no ano seguinte, o lindo passe do Giju, nossa, passe na medida ali, para o Chamberlain, Chamberlain com tranquilidade, finalizou aí no canto, direito ali do Agassi, e aí tem o terceiro gol do meu adversário, agora a situação ficou mais complicada ainda, ao invés de estar 2x2, podia estar no pênalti, acabou que está 3x1, né, para o meu adversário, ele vai tentar, a gente não vai desanimar não, a gente vai tentar continuar no ataque, a bola vem caindo no Glu, caindo no Glu, com o Lazo Vila, do vídeo faz o passo com o Robinho, da bola Robinho, tem a chance de fazer o gol, Robinho brecou, bateu, defendeu de novo o Buffon, impressionante realmente, esse goleiro que ele faz no jogo, e a gente continua no ataque ainda, Brahim, tentou fazer o passe, a bola foi travada, e o árbitro apita ao fim do jogo, 3x1 para o meu adversário, que partida, que jogo movimentado, você pode ver, mas sem dúvida nenhuma, infelizmente, uma partida que acabou sendo decidida, no detalhe da arbitragem, o árbitro acabou aí, influenciando diretamente, no resultado da partida, você pode ver aí, Buffon, sem tirar méritos, óbito de Farfan, Giroud, Chamberlain, Alessandrino e companhia, principalmente do Buffon, mas paciência pessoal, bom, e por enquanto é isso gente, nesse vídeo de hoje, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em curtir, se inscrevam no canal, se tiver aí a nossa situação, no campeonato, faltam dois jogos, e quatro pontos, para a gente tentar subir, de divisão, poderia estar faltando, apenas, na verdade, pelo menos, estaria faltando, só três pontos, para a gente subir, mas faltam quatro, dessa vez, mas vamos levantar a cabeça, vamos levantar a cabeça, faltam dois jogos, a gente tem condição ainda, bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem junto aí, quem curtir, divulguem aí também, compartilhem aí, se vocês puderem, e também vão lá nossas páginas, lá no Facebook também, o Game Manager Muma, e o Game Muma, e é isso pessoal, valeu, obrigado por tudo, um abraço, até mais, tchau, 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 Obrigado.